O sentimento agora é de alívio. Esta adolescente que não quer mostrar o rosto tem 15 anos, mas já passou por momentos difíceis com um homem que ficou conhecido como o tarado do salão. Felipe Lopes Maia, de 22 anos, preso essa semana por invadir um salão de beleza e tentar estuprar duas mulheres, morava na mesma rua que a menina vivia com a mãe e o padrasto. No início, tudo parecia normal. Ele sempre me dava bom dia e o máximo que eu conversava com ele era oi, bom dia, tudo bem? Tudo sim, somente. Aí chegou um dia que ele me deu um bom dia e eu não respondi e a mãe dele chegou a dizer que ele quebrou as coisas tudo da casa dele porque eu não cheguei a dar bom dia pra ele. Foi aí que a adolescente percebeu que Felipe não era uma boa pessoa. Mesmo assim, ele insistia em querer se aproximar. Ele chegou a me pedir um namoro e eu não aceitei porque eu mal conhecia ele e até então ele começou a falar que eu era dele, que ele não tinha nada a perder. Aí foi o momento que eu fui começando a ter medo. Nesta mensagem, ele pede que a menina envie uma foto nua. Ela recusa e ainda diz, você não tem amor nem pelo seu próprio filho. Aquele dia, falando em fazer maldade. Ele foi na minha casa. Um dia eu estava sozinha. Ele tinha acabado de ir na casa da ex-namorada dele, que é a mãe do filho dele. Ele tinha quebrado algumas coisas do condomínio. A mãe da mãe do filho dele chegou até a acionar a polícia. E ele chegou a dizer que ia fazer, que ia matar ela, que ia matar o próprio filho dele, que ele não tinha mais nada a perder. Numa outra conversa, a menina pergunta, por que queria abrir o portão por dentro? Minha prima comentou comigo. Felipe responde, quando vi, achei que era você. Queria te pegar de sequestro. Ele chegou a falar várias vezes que se ele pudesse, ele me sequestrava e etc, etc. Mas até então, só levava na brincadeira, até chegar esse momento. A família teve que se mudar de onde morava por conta das ameaças que a menina vinha sofrendo. Eles ainda não haviam procurado a polícia com medo de represálias. Mas agora, após a prisão de Felipe, a adolescente vai denunciar o caso na delegacia. Na época dessas ameaças, a adolescente só tinha 14 anos de idade. A menina conta que Felipe chegou a usar uma faca durante uma das tentativas de aproximação. E ele chegou e sentou do meu lado. E tentou começar a puxar assunto e eu, como eu estava focada no celular, eu também não dei muito assunto para ele. E ele chegou a perguntar se eu não queria mesmo realmente ficar com ele. Que foi o momento em que minha mãe chegou e viu a faca, que ele estava com a mão na faca. Felipe também é investigado pelo estupro de uma mulher no Jardim América, em Goiânia, na última segunda-feira. Ele foi preso essa semana em casa. A notícia deixou a adolescente mais aliviada. Eu me sinto mais feliz e mais seguro também. Porque poderia ter acontecido comigo o que aconteceu com essas outras mulheres. Creio eu que foi muito livramento de Deus. Estou muito grato por isso. Obrigado.